O que é que tu nos vens apresentar? O que é que tu queres ser quando fores grande? Eu quero ser atriz. Muito bem, muito bem. Vamos lá ver o que é que tu tens para nos oferecer. Boa sorte. Olá! Viva a todos! É um prazer aqui estar. Foi uma sorte ter tido tempo para vir cá me apresentar. Sim, porque a vida de uma criança não é coisa fácil de viver. Estudar desde manhãzinha e estar ocupada até anoitecer. E se fosse só estudar? Mas não tenho-me de desdobrar, almoçar no ATL e só à noite é que me vão buscar. E é por andar sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro, a correr que uso o meu botinho preto. Pois, com um simples botinho preto, eu nunca me comprometo. Ai, botinho preto! Como correu o teu dia? Pergunta ao pai. Ui, tanto interesse! Nem sequer houve resposta. Pergunta por perguntar. Que cara é isso? Pergunta a mãe. Só pode estar a brincar. Cara de quem andou todo o dia numa correria sem parar. E para não os mais ouvir, pegue no meu iPhone preto. Pois, com um simples iPhone preto, eu nunca me comprometo. Ai, um iPhone preto! Como se eu tivesse algum! O que eles esquecem é que sou criança e preciso descansar. Faço tantas coisas, coisas tantas, tantas coisas, tantas, tantas coisas, tantas... E é onde fica o tempo para descansar. Por isso, hoje decidi que chegue de preto na minha vida. Chega de preto na minha vida. E vesti algo rosa. Pois, com um simples cação rosa, digam lá, senão fico amorosa. Leonor, Leonor, tão novinha e já com uma vontade incrível aqui em cima do palco. Foi impressionante aquilo que tu nos mostraste aqui hoje. Pessoalmente, não tenho dúvidas de que está aqui, à nossa frente, à frente de todos, uma futura grande atriz. Obrigada. Tu és extraordinária, tens uma desenvoltura pessoal, absolutamente fora de idade, e portanto não tenho mais nada a dizer a não ser que estrondoso. Muito bom. Obrigada. Leonor, 10 anos. Pensava que eu comecei aos 23. Mas... Foi. Digo, para 10 anos tu estás completamente à vontade. Gostei imenso da tua expressão corporal. Obrigada. Aplausos. 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 Uma sim e um beijinho, dois sims e um beijinho. É um sim da minha parte, Leonor. Obrigada. Leonor. Um sim. Obrigada. São quatro sims. Quatro sims. Quatro. Obrigado, João. Parabéns!